Bom dia, são 9 horas e 38 minutos no Rio de Janeiro, vocês estão ouvindo a Santa Tereza FM. Agora com vocês o novo sucesso das paradas, Mustafa com Nana Kozak, amor em Jacumã. Música Música Só quero ver a onda alegre subindo e descendo, e eu também com ela subindo e descendo, e a nega comigo nesse vai e vem. Nada, disse sim e disse, tudo na paquera, amor não é turista, conversa já era, lá em Jacumã ninguém conversa não. Música Vou dar uma bola, vou levar a minha nega para Jacumã. Vê o sol nascendo na ladeira anunciando que já é amanhã, se chegar turista, tá no lar não quer ver, chega artista, tá no lar não quer ver, chega revista, tá no lar não quero ler. Só quero ver a onda alegre subindo e descendo, e eu também com ela subindo e descendo, e a nega comigo nesse vai e vem. Nada, disse sim e disse, tudo na paquera, amor não é turista, conversa já era, lá em Jacumã ninguém conversa não. Música Eu vou para lá, mas já, vamos lá, vou para lá, para lá, para lá. Legenda por Sônia Ruberti